Salve, salve, tropa. Seja bem o meu gostarinho. Estamos aqui para mais uma partida, só fora. Vamos lá, tropa. Vamos lá, tropa. Vamos lá. Vamos lá, só vamos, tropa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tropa. 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 Não tem jeito aí, é vago. Quem fica escondido é vago. Mata esse cara aqui. Não tem jeito. Ah, tropa. Que ódio. Que ódio. Eu sinto isso assim. Que ódio. Que ódio. Fábio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a tropa. Aí. Jogou um raiozinho ali, ó. A tropa. A tropa que jogou esse? Jogou... Tipo, assim, você jogou esse jogo, troco. Eu não estou vendendo esse jogo pra nada. você precisa ganhar Vou marcar a garrafa aqui dentro Tem uma língua destruída Bora, troco O que é isso? Bem, pego, que igual a garrafa aqui dentro Não é um garrafa eu pego É bem Vou tirar os jogadores Vou tirar os jogadores Ó, pegou Vou tirar os jogadores Atenção para, as jogador não o tanto Hum, jogo bugado? Ih! Ah não, não dá não, troca, tem que fechar tudo de novo e voltar. Aí parece bugar. Agora, troca. Ih, eu amo meu voo. Bom, gente. Tchau. 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 Caraca. Não adianta nada, eu vou matar o cara para morrer depois. Caraca, que ódio. Ah, vou parar de jogar esse torneio, troca. Desisto. Desisto nesse torneio. O torneio não me ajuda em nada. Joga partida normal. Tchau. Tchau. Tem tempo de desistirar, ele tem um malzinho que eu vou tirar antes do dia. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Vamos lá, tropa. Agora, tropa. Eu tenho uma dica para vocês. Ative o sininho. 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 não vem logo dois mil e eu quero pegar mais cinco mil de verdade agora a tropa agora a tropa vem no magal vem no magal se liga no pai o o o o o o o Existiu Eu vou te dar uma violeta sabota de... Você sabe que é isso? Eu vou te dar uma olhada... Eu vou te dar uma olhada... Eu vou te dar uma olhada... Tchau! E aí... É isso! 400 de espir... Vamos! Ah, é isso, droga! Eu vou te dar uma olhada... Ah, é isso, droga. Eu peguei tudo, hein? Eu vou te dar uma olhada... Eu vou te dar uma olhada... Eu vou te dar uma olhada... Barola, troca. Fica, não vou pra mim, então não vou pra ver. Quedas-se de hoje, cheia de sair. Eu vou pra mim, então eu vou pra mim. Eu vou pra mim. Ah, nananina não Ai tropa, que tablet é esse? Ah, nananina não Ah, nananina não Ah, nananina não